Hoje gente, vamos trazer mais um vídeo de Super Mario Flush 3 E se inscreve no canal, não for inscrito aqui, se inscreve, se inscreve em todos os vídeos novos E deixe seu like E que é xuxa, clica no card lá em cima E bora para a fase Vem com a gente divertir, a aventura está aqui Survival, survival, Minecraft Survival, Survival, Survival Vai um video games, vai um video games Survival, survival, Minecraft Survival, Survival, Survival Vai um video games, vai um video games Oi galera, então galera, vamos para a fase Hoje o cenário é desse cenário aqui Parece o mundo do céu Mas enfim, já deu pra você cair Porra bicho, já morri Pior que nesse comecinho um pouco difícil Porque aqui os corpos passaram Aqui ó, tá vendo Tem que pegar uma partezinha a montanha Mas ainda é uma parte boa Não é tão difícil assim Dificuldade Eita Porra A gente tem que dar cuidado para não morrer aqui Porque eu não quero voltar por dentro da fase Colocou o xuxa de ponte depois de passar essa parte Aqui Esse quadro aqui no seu comentário Você deve pensar que você iria achar Vem aqui Vem aqui Não mais Aqui de que planta A gente vai sair Como a gente morrer Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Checkpoint Checkpoint não A vida A vida secreta A vida secreta Ali Não Não Vem aqui Vem aqui Ai Que beleza Parte final galera Vem aqui Vem aqui Deixa o seu like Tchau 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 Tchau